Volta e voltamos com o mesmo astral do início do programa. Oh, lá lá, lá em cima, oh, oh, oh. Estamos em clima de aniversário da nossa cinquentona. É, imagine só, cinquentona. Eu chego lá. E em clima de axé também. Vamos curtir, Alexandre Peixe. Vamos, galera. Oh, 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 oh. E basta olhar a sua foto, que a saudade aumenta. Tô sofrendo tanto com a sua ausência. Sem você por perto, o que será de mim? E não vale a pena se esquecer. Meu coração só quer você. Já não suporto mais viver. Distante desse amor, distante desse amor. Eu quero tanto te falar. Sem o teu colo, amor, não dá. Já não consigo esconder. Preciso de você. Dá vontade de levantar do sofá, né, pra tocar. Eu ia falar isso. Não, você tá cantando aí, eu tô assim. Vem na cabeça da gente, né? Aquele trio, o bloco lotado, todo mundo suado, curtindo o carnaval. Eu tô aqui, ó, tentando. Eu tô aqui, ó, só no pulo a pulo. Balanceando junto. E eu tenho certeza que você que tá em casa já tá assim, ai, chega logo o carnaval. Isso aí tá me dando vontade de curtir já o carnaval. E quem ainda não curtiu o carnaval de Salvador, que tá aí, né, curtindo a gente pela internet, vem. Vem porque, olha, vale a pena. É maravilhoso. É uma energia que não dá pra explicar. Só sentindo na veia mesmo, né, Alexandre? Carnaval de Salvador é tudo de bom, na verdade. A gente já começa, inclusive, com a nossa cultura de ensaio aqui, porque a gente, três, quatro meses antes do carnaval, já começa o ensaio, ensaio, ensaio. É, pra aquecer, pra ninguém ter contusão, né, no carnaval. Nós já começamos. Nós fazemos, aos domingos, o ensaio do Arém, dia 28, próximo domingo, vocês podem ir lá no Alto Dandu, meus ensaios, que são os ensaios do Arém, vão estar dando continuidade. A gente tem feito dois por mês. E é sempre muito bacana, porque você falou exatamente isso. A gente vai preparando todo mundo com esse espírito carnavalesco, que já rola desde antes dos ensaios. A gente vai lá recebendo as bandas, os artistas que pintam por lá, levando as músicas novas. Enfim, é um laboratório, é um caldeirão que deixa o Fuleão pronto pro carnaval em março. Pronto, e agora conta pra gente como é que vai ser o carnaval. O Arém vai ferver de novo? O Arém, de novo, vamos fazer a quinta-feira na Barra, que já é uma tradição pra gente fazer, né? E eu vou também lançar um, em breve vocês vão saber, eu vou estar na Barra no sábado, com uma novidade que a gente não lançou oficialmente ainda. Então, o carnaval de peixe vai ser quinta e sábado na Barra, em Salvador. E espero, cada ano que passa, a gente vai aumentando, porque carnaval de Salvador, a gente quer sempre tocar mais, né? A gente fica com aquele gostinho, querendo tocar mais dias. Mas a gente sabe também que a gente tem que atender, muitas vezes, a muitos pedidos que tem de carnavales que rolam fora de Salvador. Fora de Salvador, é. A gente roda bastante, faz carnaval em São Paulo, em Minas Gerais. Ai, mas quando a gente tá fora, assim, que você assiste o carnaval de Salvador pela televisão. Quando bota na TV, dá aquela saudade, pô, queria estar ali também. Mas a gente sabe que, de repente, ele dá uma decoração de mãe, de vida um pouquinho. É, isso, tem que atender todos os filhos. E aí, quarta-feira acabou não, não acabou não. A gente recomeça e faz o carnaval de Porto Seguro, ou Carna Porto. Eu já começo quarta-feira de cinza, então. E o telefone também vai ficar na Porto, não para, não pode parar. Pode parar. Acha pique, né? Porque eu não pode parar nunca. Vou dar mais um recadinho e volto já, Alexandre. Bom, gente, vocês que acompanham o Bom Demais, sabem que a gente fala sobre assuntos variados aqui no programa. E sabe o que isso me lembra? A linha Ninho Solé da Nestlé. É, que também tem todo tipo de produto pra cuidar da saúde do seu filho. Sem esquecer, é claro, do sabor que eles adoram. A linha Ninho Solé tem o leite fermentado, que é este daqui. Hum, aquele leitinho com os exclusivos lactobacillus protectos. Tem o iogurte líquido, que é uma delícia. Hum, pra todas as horas. Tem o Petit Suisse, aquele queijinho da sua infância. E o iogurte com polpa de frutas. Muito gostoso, hum, e cremoso. Ou seja, tem sempre o Ninho Solé diferente pro seu filho. E os produtos Ninho Solé possuem vitaminas, proteínas, cálcio e ferro. Além de ter sempre uma opção de sabor diferente. Além, é claro, de serem produtos da Nestlé. A marca que você pode confiar. Por isso, não esqueça, tenha sempre produtos da linha Ninho Solé na sua geladeira. Ninho Solé é mais sabor e muito mais nutrição pros seus filhos. Bom, Peixe, como bom compositor que você é, eu queria te fazer uma pergunta. Obrigado pelo bom compositor. Bom é pouco, né? É maravilhoso. Obrigado, obrigado. Qual o compositor de samba, assim, que você admira mais? Poxa, a gente tem muitos compositores de samba. Aqui na Bahia a gente tem autores de samba muito gravados por artistas de fora. Inclusive, Zeca Pagaldinho grava muitos compositores baianos. Deixa eu me lembrar o nome dele aqui agora. Até pai de... Nelson Rufino. Rufino, que é pai de nosso querido Cal Sola. Ele é se chamando carinhosamente pelos amigos que é do Batifum. Nelson Rufino é um senhor compositor. A gente tem inúmeros aqui, autores baianos, que inclusive os sambistas do Rio vêm aqui beber da fonte, gravam desses artistas, desses compositores. Então, o que não falta é a gente boa fazendo samba aqui, né? Bom, e hoje a nossa parada do samba vai até a década de 70, quando o samba faz um resgate às origens e volta aos morros com muita exaltação. Era a vez do Partido Alto conquistar o país. Você curte esse estilo? Então, se ligue nos ensinamentos do mestre Edil Pacheco em mais um capítulo da nossa série 50 Anos em 5 Batidas. Roda aí.